Nesse Dia Internacional de Ação pelos Rios, vamos olhar para um dos maiores afluentes do mundo e uma das mais importantes linhas de vida que fluem pela floresta amazônica, o Rio Negro e como ele se conecta a você. A cidade de Manaus é um centro comercial agitadíssimo, que concentra muitas pessoas indo e vindo do interior da Amazônia. Está localizada na confluência do Rio Negro com o principal canal do Rio Amazonas e, dessa maneira, pode ser acessada por navios marítimos e ter um grande movimentado aeroporto internacional. No encontro das águas, os dois rios fluem paralelamente um ao outro e mantém as suas características por alguns quilômetros. O Rio Negro é mais quente e escuro, com águas negras tingidas de truninos, com poucos sólidos em suspensão. O Amazonas, aqui conhecido como Selimões, é mais frio, de águas leitosas e lamacentas, produzidas por um rio de fluxo rápido e com muitos sedimentos. Aqui, as pessoas ganham a vida indo atrás de várias atividades típicas de cidades e centros urbanos densos. Um pouco acima do Rio Negro, no entanto, as coisas são bem diferentes. A natureza sazonal desse rio cria tipos e quantidades de habitats vastamente diversos para os peixes dessa área, de acordo com a variação de até 10 metros no nível do rio por causa das chuvas, que alagam as áreas baixas da floresta que beiram o Rio Negro, oferecendo locais de procriação para eles. Quando as águas secam, muitos desses peixes ficam presos nas áreas mais baixas que secarão e podem ser facilmente capturados manualmente com o uso de redes. Esses peixes são vendidos no comércio de aquarismo, ao invés de morrerem secos na floresta, e geram rendas significativas para as famílias rurais que vivem ao longo do rio. E o que é mais importante, as famílias de pescadores sabem que populações saudáveis e volumosas dos peixes que os sustentam necessitam de um ecossistema saudável e entucado. Essas pessoas são os protetores do rio e da floresta, uma vez que isso é a base do seu ganha-pão, além de tradição das famílias. Mas esse belo modo de vida e esse belo rio estão ameaçados, uma vez que muitos dos peixes lá capturados podem ser criados em cativeiro em outros locais e vendidos a preços mais baixos durante todo o ano. Esses peixes produzidos fora do país não têm nenhuma conexão com a área selvagem de onde a espécie vem e não geram renda para as famílias rurais de lá, nem incentivam a proteção do ecossistema. A produção exógena de espécies nativas é uma das principais ameaças da indústria de pesca de peixes ornamentais. E o pior é que muitos aquaristas conservacionistas acreditam que estão fazendo uma escolha ecológica ao comprar peixes criados em cativeiro, ao invés de comprar peixes capturados na natureza. Cada área de pesca é diferente, mas essa tem um impacto ecológico positivo provado, uma capacidade comprovada de promover a conservação ambiental e décadas de dados históricos que mostram a natureza sustentável e renovável dos peixes que se reproduzem sazonalmente no Zigapós. Nesse Dia Internacional da Ação pelos Rios, busque saber de onde vêm os seus peixes de aquário e escolha peixes selvagens capturados no Rio Negro, para promover um impacto ecológico positivo e uma conexão profunda com um dos mais imponentes e belos rios do mundo. Compre um peixe e salve uma árvore! Saiba mais em projectpiaba.org Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho.